Fala aí meus amadores, bem vocês? Eu sou o Luke Eu sou a Sarah E tá morrendo de sono E sejam bem-vindos para mais um vídeo Bota a vinheta Você é meu favorito deputado E aí vocês, mais uma hora de Pop Playtime Dessa vez vai ser do nosso querido Antagonista, né? Diferente da Pop Que se você não viu a análise, o link está aqui Do card, né? Que é uma anti-heroína Esse aqui é realmente um antagonista, né? O nosso amigão PJ Bug, a Pillar. Eu sei que toda vez que eu falo PJ, parece que eu tô falando PJ Do Pokémon, aquele passarinho Mas não, é PJ, tá? E galera, já saiu o vídeo de história Completa ali no canal também. Confere o link Aqui no card, saber um pouquinho mais da história Desse personagem extremamente Carismático e que muita gente gosta Tá bom? Lá eu falo bastante curiosidades pra vocês E conto praticamente a história completa Do personagem, como o próprio nome do quadro Diz. Então, confere lá que o vídeo Tá bem legal. Já existe uma versão oficial Do PJ lançada pela própria Mob Games, tá? Se essa série começar a fazer sucesso Eu prometo que vou começar a trazer pra vocês As pelúcias oficiais na Mob Games também, tá bom? Além de suas versões chinesas, tá? Eu prometo trazer as versões originais Não dá pra saber se isso aqui é original ou não Porque é produto na China Então a gente não sabe a procedência Pode ser de alguma marca chinesa Realmente oficial ou pode ser que não É muito difícil a gente saber Mas pela qualidade Eu acredito realmente que isso aqui tem Uma procedência Pode ser até que não licenciada Mas de uma marca realmente Que esteja dedicada a fazer um trabalho Bem feito Porque, como vocês podem ver A pelúcia é realmente muito bonita Assim como também a pelúcia da Pop Que eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior Diferente da Pop, o PJ Ele tem uma parte de plástico, né? Que é seu narizinho Isso aqui é feito totalmente de plástico Já as bochechas dele aqui Esses pintinhos aqui Que seria um lugar Onde teria os bigodinhos, né? Do cão Os olhos Os dentinhos dele aqui São todos talhados, tá? Todos bordados em costura O corpo dele não é feito de plush É feito dessa pelúcia Que parece um tapete Eu não sei que material que é esse aqui É uma pelúcia que parece um tapete E aqui é feito de fios de barbante, tá? Um barbante bem grosso E aqui nós temos as patinhas dele O que me agrada muito nessas patas É a quantidade delas, né? Que são 12 Diferente da versão da Mob Games Que são apenas 10 E a patinha dele realmente é parecida com a pata do jogo Diferente da da Mob Games Que é toda peluda É meio esquisito Eu não sei porque que eu não curti muito O PJ da Mob Games, tá? Eu realmente acho esse aqui até mais bonitinho Ele tem as orelhinhas dele aqui também Bem interessantes, né? Que elas podem ser movimentadas pra onde você quiser Elas não são coladas no corpo E o PJ é assim É uma pelúcia muito, muito bonita e muito fofa Ele é bem grandão Já rolou pra vocês a ficha técnica dele no começo do vídeo E nesse vídeo era pra eu ter mostrado pra vocês a caixa dele também Porém, ela ainda não está pronta Ela está sendo produzida Então, brevemente no canal vai sair um vídeo Específico mostrando a caixa do PJ Bug Appiller Que eu estou produzindo, tá? Eu não produzi a caixa da Pop Porque a Pop meio que não tem uma caixa no jogo, né? Até o momento a gente nunca viu Uma arte da caixa da Pop Então fica difícil de reproduzir algo Que não foi apresentado no jogo Mas a pelúcia do PJ Ela é bem basiquinha, assim Não tem muito o que falar dela Exceto que ela é realmente muito bonita E eu recomendo muito pra vocês Comprarem esse modelo Pra terem sua coleção, tá? Tem um outro modelo também de PJ Bug Appiller Porém, eu não gosto muito Que é esse que está rodando pra vocês na tela Eu acho ele meio feio, não? Acho que ele seja realmente bem parecido com o do jogo E eu sei que tem esse PJ aqui em três tamanhos, tá? Tem esse Tem um médio E tem um enorme, tá bom? Eu comprei o menor que tem Quem sabe mais pra frente eu compro o maior Ou acabo ficando com esse aqui mesmo Só trocando quando eu comprar O oficial da Mob Games, tá? Mas vai tudo depender do andamento dessa série Se ela vai fazer sucesso ou não Então galera, esse que foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Isso foi tudo E eu fui Tchau